Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Love, Death and Robots Antes de começar já digo para você se inscrever se não for inscrito, curtir o vídeo e compartilhar Love, Death and Robots é uma série original Netflix que estreou no último dia 15 de março Criada por Tim Miller, diretor de Deadpool e David Fincher, que é diretor de entre outros filmes Clube da Luta e Seven A série então por causa disso já começou a girar e criar um hype em torno de si Depois da estreia comecei a ouvir mais e mais sobre ela e resolvi dar uma chance Então entendi porque ela estava gerando tantos elogios Acho que a melhor forma de definir Love, Death and Robots é dizer que ela é uma mistura de Animatrix com Black Mirror Para quem não sabe ou não lembra, na época do lançamento do segundo filme da trilogia Matrix Lançou-se o Animatrix, que era uma série de curtas, cada um contando uma história diferente Com estilos de animação diferentes, visando ambientar melhor aquele universo E aí E aí E aí E aí E aí E isso repete-se nessa série. Cada episódio tem um estilo de animação diferente, indo do 2D até o 3D realista com captura de movimento. Mas mesmo esses entre si são diferentes. Não existem dois episódios com o mesmo estilo de animação. Além da qualidade primorosa da animação, temos roteiros muito bons que lembram bastante Black Mirror. Uma extrapolação de uma tecnologia, um tema proposto e discutido, um final surpreendente, aquela reflexão que fica para depois do episódio. Sim, essa animação é para adultos, sem sombra de dúvida, porque trata de temas muito complexos. Fala sobre racismo, violência contra a mulher, submissão cultural, o próprio sentido da vida, sociedades cíclicas, questionamentos sobre a nossa realidade e o nosso papel nela. Além desses temas propostos, temos violência, sexo, nudez, palavrões, para não deixar a dúvida que é para maior de 18 anos. Falar da série é um pouco complicado, afinal de contas são 18 histórias diferentes em 18 episódios. E algumas delas são tão complexas que eu até gostaria que virassem spin-offs para desenvolver mais. Mas no fim das contas, talvez esse gostinho de quero mais seja mais um tempero que deixa Love, Death & Robots tão boa. Um dos episódios que eu mais gosto, por exemplo, é Os Três Robôs, que mostram três robôs fazendo turismo na sociedade humana muitos anos depois dela ter sido extinta. A interação entre os três personagens é muito boa, bem divertida e a forma como eles enxergam a sociedade humana é bem interessante. Boa Caçada também é um excelente episódio. Além de flertar com o anime, ele traz uma pegada steampunk que ficou muito bem adaptada àquele universo. E traz de forma muito criativa o tema pesado da violência contra a mulher e dos relacionamentos abusivos. É um episódio tão rico tematicamente que tem até outros assuntos que nem vou citar aqui para guardar algumas coisas para vocês pescarem nesse episódio. Zimablu, outro episódio excelente que traz uma reflexão profunda sobre a nossa existência e a influência da sociedade sobre nós. Que muitas vezes nos impõe papéis que são muito longe do que verdadeiramente queremos em nossos essentes. Enfim, a série passeia lindamente por diversos temas, estilos e até gêneros. Alguns episódios são puramente sci-fi. Já outros flertam com a fantasia, com a magia. Enquanto tem uns que já tem uma pitada de horror e lembra até uma coisa meio Lovecraft. Além de, claro, ter drama, ação e comédia em vários deles. Falando nisso, alguns episódios são pura ação. Como aquele que tem um assalto a um trem que é empreendido por uma gangue de ciborgues. Mesmo assim, são ótimos episódios porque além da ação frenética, existe uma ótima coreografia e uma reflexão ainda que mínima. Esse episódio, inclusive, me lembrou muito Mad Max. Além da animação diversificada, de qualidade ímpar e dos excelentes roteiros, há um outro ponto que eu tenho que levantar que é a duração dos episódios. Cada um deles leva uma média entre 10 e 16 minutos, ou seja, super tranquilo para se assistir. Love, Death and Robots, excelente série, um ótimo aceito da Netflix esse ano. Espero que a série seja renovada porque, afinal de contas, temas sobre a natureza humana é o que não faltam. E nessa primeira temporada, eles provaram que podem contar isso de diversas formas e nos encantar. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, é o Vex72, no Instagram, Twitter e Facebook. Siga e curta a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau, tchau.